Olá, boa noite. A palavra que nos une. Hoje o Panorama presta uma homenagem à língua portuguesa. Saiba por que o idioma de Camões, considerado um dos mais difíceis do mundo, vem conquistando falantes de outros cantos do planeta. Veja também a expectativa do comércio com a proximidade do dia dos namorados. Polêmica em torno da cobrança pelo uso da Praça da Alfândega na Feira do Livro de Porto Alegre. E ainda, as delícias da Feira Nacional do Doce de Pelotas. Há poucos dias da data dedicada aos namorados, o comércio tem expectativa de aumento nas vendas em comparação com 2017. O maior movimento é aguardado para este final de semana. Os detalhes na reportagem da TV Univates. Os clientes acabam deixando para comprar mais perto da data ou para a última hora. Há menos de uma semana para o dia dos namorados, a expectativa é que cerca de um quarto de quem pretende comprar presentes para a pessoa amada deixe para a véspera ou para o próprio dia 12. É o que projeta a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV, a partir de um levantamento com consumidores e lojistas nas últimas duas semanas. Procura sim, agora por enquanto o comércio está com a expectativa bem alta, procura sim, por enquanto está um pouco devagar, mas o pessoal procura presentes mais semi-joias, presentes que possam lembrar com o presente que vai marcar mesmo. Nessa loja de perfumes e cosméticos, aposta em kits promocionais. Segundo a gerente, os clientes acabam procurando produtos com o melhor custo-benefício. A data mais apaixonada do ano e a gente já percebe que já existe sim a procura por novos kits, o presente ideal para aquela pessoa tão especial. O ticket médio das compras deve ficar entre R$ 150 e R$ 200, segundo a AGV. A entidade também prevê crescimento de 6% em relação às vendas do ano passado. Os itens preferidos apontados pela pesquisa devem ser perfumes, flores, chocolates, calçados, roupas e smartphones. Terei que ver o que ela mais necessita ou gostaria, porque normalmente ela vai à loja e compra o que prefere, mas a gente tem que descobrir o quanto possível. Um boleto que implicaria gastos de quase mais um mês para adequações antes da abertura da licitação. A proposta é de que a empresa vencedora administre o zoológico por 30 anos, prorrogáveis por mais 20. O contrato vai exigir investimentos no valor de R$ 59 milhões. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a intenção é de que depois desse período de concessão, o parque volte para o Estado. Não se trata de privatização, não se trata de venda, de nada. É apenas a gestão administrativa através de uma concessão por 30 anos. Quem vencer a licitação vai ter que melhorar os recintos dos animais, os banheiros, enfim, investir no conforto do usuário e também no bem-estar dos animais. Eles poderão incluir um oceanário, se quiserem, parque de diversões, aquático, fazendinha, trilha, enfim, todas aquelas coisas que as pessoas gostam de usufruir junto à natureza, podendo cobrar então a parte. A entrada no parque, que custa R$ 10,00 para pedestre, passará para R$ 15,00. Também está previsto um ano para a transição da administração, que hoje é da Fundação Zool Botânica. Os funcionários que não podem ser demitidos devido a um aliminar serão realocados para a Secretaria do Meio Ambiente ou outros órgãos do Estado. Conforme o servidor e presidente da Associação Zoo Melhor, foi realizado um projeto de viabilidade econômica para o zoológico que não foi acatado. Ele critica também a baixa exigência para empresas concorrerem ao edital. Facilita, de certa forma, para algumas empresas, para as empresas assumirem, mas não necessariamente as empresas que assumirem terão condições de manter a estrutura. Então isso é bastante preocupante. E uma coisa que nos deixa muito apreensivo é o cuidado com os animais, porque na realidade nós amamos o que nós fazemos, nós cuidamos muito dos animais que nós temos. Então a gente fica realmente muito apreensivo também em que resultado isso vai ter para com esses animais que a gente passou tantos anos cuidando. Durante o período de concessão, caberá à Secretaria do Meio Ambiente fiscalizar a nova gestão. A proposta de edital pode ser acessada no site da SEMA e o envio de sugestões deve ser feito através do e-mail concessãozoo.sema.rs.gov.br Ainda hoje, as delícias da Feira Nacional do Doce em Pelotas e depois do intervalo, os encantos e a dificuldade de aprender a língua portuguesa. Ele é considerado por muita gente um dos idiomas mais difíceis de se aprender. Mesmo assim, o português, falado em nove países por mais de 250 milhões de pessoas, cada vez mais conquista novos falantes. Veja agora na reportagem de Angélica Coronel. A nossa doce língua portuguesa, originária do reino da Galiza, tem hoje cerca de 270 milhões de falantes, como o jiafã. Há acidente grave de trânsito envolvendo um carro e um ônibus de carros na tarde desta quinta-feira. Ele é aluno de uma turma de português para estrangeiros da URGS. Veio da China para aprimorar o estudo da língua que ele admira. Uma língua com sotaques bem diferentes, depende das regiões diferentes, porque o Brasil é muito maior. Eu gosto da pronúncia da língua portuguesa. A professora diz que a origem do aluno determina o tipo de dificuldade. Para asiáticos, eu diria que o uso do artigo, por exemplo, que não existe na língua deles. Então, o A, né? Por que a cadeira é A cadeira e não O cadeira? Na internet, circula o vídeo de uma americana relatando seus problemas. Oi, gente. Estou bem brava. Não consigo falar seu idioma. Autor de vários livros e gramáticas, Paulo Ledur diz que só alguém que conhecesse todas as línguas poderia afirmar que o português é difícil. Ele é um admirador do idioma em cada um dos seus detalhes. Aqui é um município no Rio Grande do Sul que eu acho a palavra mais linda da língua portuguesa do ponto de vista da eufonia. Tupanciretã. Olha que bonito. E ela é formada a partir de palavras indígenas. Ledur também escreve sobre os vários ataques sofridos pela língua portuguesa. Um deles vem aí, junto com a Copa do Mundo. Estou ouvindo desde já os locutores dizerem o Brasil classificou para as oitavas de final. Aí eu poderia perguntar, mas classificou quem? Não, ele classificou assim. Ah, então diga, por favor. Classificou C. Outro ataque mais grave é a entrada de palavras estrangeiras no nosso vocabulário quando existe um sinônimo no português. Marisa é de Guiné-Bissau, onde também se fala a língua portuguesa. Mas lá, a presença de expressões americanas não é tão comum. Quando eu cheguei aqui, é bem mais forte usar palavras inglesas em vez de portuguesas. Já no meu país, eu não percebi assim isso. Mas aqui no Brasil eu vejo que tem bastante isso. Não sei se é para dar um enfeito diferente. E enquanto resiste, a língua portuguesa segue produzindo belos exemplos. Por que que há letras de música que viraram poemas consagrados? Chico Buarque de Holanda, quantas letras de música são verdadeiros poemas? Então, isso reflete a musicalidade que a nossa língua carrega e que nós precisamos valorizar. O hospital Independência, em Porto Alegre, oferece um programa gratuito para tratamento de dor na coluna. O programa Sem Dor, voltado para pacientes do Sistema Único de Saúde, aposta na humanização das práticas de saúde e informa as alternativas para lidar com este problema. Dores nas costas. O problema na coluna da Vera atrapalhou muitas vezes a rotina como representante comercial e até em casa. É uma hérnia de disco e a dor era amenizada à base de muito medicamento. Quando tu está assim trabalhando, tu tem que trabalhar, tu não tem como parar, né? E às vezes eu estava desesperada de dor e muitas vezes eu não conseguia nem sair do carro. Eu chegava às vezes a tomar um remédio atrás do outro. Naquela situação assim, que tu tomou, tu acha que vai passar. Não, não é isso que passa. O que passa é tu fazer a coisa certa. Encaminhada pela unidade de saúde do bairro dela, na Zona Sul de Porto Alegre, a Vera ingressou no programa Sem Dor do Hospital Independência, no outro lado da cidade, na Zona Norte. Desde 2015, quase 850 pessoas já passaram por 20 mil atendimentos exclusivos pelo SUS. São pessoas diagnosticadas com dor crônica e constante na coluna, perto do nível máximo na escala de intensidade. É aquela dor que já está no pico. É aquela dor que tem dificuldade, inclusive, para sair da cama. Ele tem dificuldade para ir no banheiro sozinho. Então, são atividades cruciais do dia a dia. E quando a pessoa se vê incapacitada de realizar uma atividade tão básica e crucial, isso afeta não somente o físico, como também o emocional da pessoa. Por isso, o enfoque é interdisciplinar. O programa inicia com uma internação de três dias e tratamento em bloco cirúrgico para o bloqueio analgésico da dor. Com a redução do problema agudo, o paciente é encaminhado em ambulatório, de acordo com o caso, na fisioterapia, nutrição, acupuntura, psicologia, ortopedia, entre outros. A pessoa chega para nós aqui não é simplesmente a dor na coluna. Ela chega aqui para nós, ela é um todo. E a nossa proposta é justamente trabalhar essa integralidade, trabalhar os vários fatores de vida da pessoa. Conseguir identificar os gatilhos da dor, ou seja, aquilo que faz com que a dor venha a surgir com maior intensidade. E assim, a gente trabalhando com essa pessoa para que ela mesma consiga ir identificando e mudando algumas coisas na vida dela. Aqui eu aprendi como deitar, tu deitar de lado, a posição certa. No trabalhar também aprendi como não ficar tão arqueado, tu ficar mais em postura. Para quem olha de fora parecem coisas simples, mas para o senhor trouxe qualidade de vida? Muito, muito, muito mesmo. O seu Moacir, assim como a Vera, já participam da última fase do programa, que dura nove meses. Os pacientes formam grupos operativos para trocar vivências e preparar a alta. Um trabalho de fortalecimento para que eles sigam depois daqui, né? O que se faz aqui é um pouco perto do que eles ainda talvez vão enfrentar na vida deles com relação à dor, que não vai cessar, com certeza, mas que eles podem saber melhor como lidar com ela quando ela surgir. Nem sempre a dor é vencida totalmente com o programa, mas na maior parte das vezes ela é estancada e até amenizada, devolvendo qualidade de vida. É muito fácil tu dizer que tu tem uma dor, mas tu entender aonde é essa dor e tu te conscientizar que tu tem limites. A pessoa chega numa certa idade que ela tem limites e a dor também, a dor vai aumentando e os teus limites vão diminuindo. Então isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. A Federação das Indústrias do Estado ingressou hoje na Justiça Federal pedindo a suspensão da tabela de preços mínimos dos fretes. Conforme a Fiergs, a resolução representa uma intervenção do governo na relação com o setor de transportes e provoca elevação exorbitante de custos. Confira outras notícias do dia. Crianças menores de 10 anos e adultos a partir dos 50 serão incluídos nos grupos de risco da vacinação contra a gripe a partir de segunda-feira. A medida foi tomada devido à concentração de casos de gripe A e B nessas faixas etárias. Conforme a Secretaria da Saúde, até agora apenas 76% do grupo prioritário foi imunizado no Estado. A meta é atingir 90%. A prorrogação da campanha de vacinação segue até 15 de junho. Três pessoas foram presas numa residência no bairro Sarandi da capital durante a operação da polícia civil. No local funcionava um ponto de comercialização de drogas. Foram apreendidas munições, celulares, porções de crack, cápsulas de droga embaladas prontas para a venda e tijolos de maconha e cocaína. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E ainda, Feira Nacional do Doce é atração para espantar o frio em pelotas. O fim de semana vai ser de instabilidade em todo o Estado. Isso porque uma frente fria vai avançar, trazendo de volta a chuva, com risco de temporais já na madrugada de domingo. Deixando o dia com temperaturas mais amenas. Mas o sábado ainda vai ser de sol e baixas temperaturas. Vamos dar uma conferida então aqui no mapa, porque a massa de ar frio que atua sobre o Estado se desloca para o oceano, trazendo o vento forte e quente, contribuindo para o aumento da temperatura e da umidade em todas as regiões. Mesmo assim, a previsão é de geada ao amanhecer em áreas da Serra, Centro e Campanha. Mas a sensação de frio continua nas demais regiões. A nebulosidade cresce e há previsão de chuva isolada em algumas áreas. Vamos ver como é que ficam as temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Em Bagé, mínima de 6 e máxima de 18. Em Ijuí, mínima de 5 e máxima de 21 graus. E a dupla Grenal não para com a sua jornada no Campeonato Brasileiro. No domingo, o Grêmio joga de novo na Arena contra o América. Já o Inter viaja até Santos para enfrentar o time local. Grêmio e América Mineiro perderam em casa na rodada passada e buscam recuperação no domingo. O tricolor não deve contar com o capitão Maicon, que sentiu dores na panturrilha direita no jogo contra o Palmeiras e saiu no intervalo. Já Léo Moura deve retornar e Ramiro, que era dúvida, tem grandes chances de começar o jogo. O Grêmio também quer quebrar uma marca negativa. Desde a goleada contra o Santos, no fim de abril, a equipe não marca gols na Arena pelo Brasileirão. Aquela partida foi a única que o tricolor conseguiu vencer em casa até o momento. Já o América, de Anderson Moreira, perdeu o clássico para o Atlético Mineiro na quinta-feira e quer voltar a vencer na competição. O jogo entre gaúchos e mineiros tem início às 4 horas da tarde. Já às 7 da noite é a vez de Inter e Santos entrarem em campo na Vila Belmiro. Os dois times vivem situações inversas no torneio. Os paulistas estão em 15º e lutam para que a equipe não entre na zona de rebaixamento. Já os gaúchos estão em 8º, porém, há um ponto de adentrarem ao G6 de classificação para Libertadores da América. Para o jogo, Odair Helman não poderá contar com Zeca, que teve uma lesão na coxa constatada e só volta a jogar após o período da Copa do Mundo. D'Alessandro também ficará fora devido a tratamento no tornozelo. Assim, Fabiano deve assumir a lateral direita e Lucas segue na titularidade. Em caso de vitória, o Inter pode até mesmo pular para a vice-liderança do Brasileirão, dependendo da combinação de resultado dos adversários. Até o dia 17 de junho, Pelotas recebe visitantes de todo o país na Feira Nacional do Doce. O evento reúne tradição e cultura através dos conhecidos doces de Pelotas. Mas neste ano, com o título de Patrimônio Imaterial Brasileiro concedido pelo IPHAN. Quem nos explica melhor é a TV Ucipel, parceira da TVE na região sul do estado. Há mais de 30 anos, eles têm uma festa só para eles. E antes disso, já tornavam o nome da cidade conhecida pelo país. Mais do que um simples docinho, eles representam a história e a cultura de Pelotas. E alguns dizem que não tem doce igual ao daqui. Os doces são gostosos, né? Muito. Mas ele também traz toda a nossa tradição, a nossa cultura, né? A importância dos doces também é por isso. E junto com a nossa cultura pelotense, a gente também consegue mesclar com a portuguesa, né? A africana. E esse diferencial foi reconhecido também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que deu à tradição doceira de Pelotas o título de Patrimônio Imaterial Brasileiro. É uma tradição que já vem há mais de 100 anos, né? Então, um dos critérios é que seja centenário. A outra é que esteja impregnado nas famílias e também a participação de diversos atores. Tudo isso trazendo de diversas etnias, né? Misturando tudo isso. É a possibilidade de a gente abrir novas frentes em Pelotas, atrair turistas, como eu disse, gerar emprego, gerar renda, fazer a nossa economia girar. A gente merece, porque a nossa cidade é sempre conhecida como a cidade do doce, né? Então, esse desenvolvimento nacional do Brasil, do mundo, eu acho muito importante. Pela cultura do doce, que é um trabalho trabalhoso, né? A gente tem muitos sacrifícios de fazer, não é fácil. As pessoas às vezes acham assim, prontinho, bonitinho no vidro, mas dá trabalho. A gente começa cedo a produção, até chegar nos vidros, nas embalagens. Tem bastante trabalho, foi muito importante. E a melhor forma para comemorar esse reconhecimento é indo até a Feira Nacional do Doce. De segunda à quinta, ela funciona das duas horas da tarde às dez horas da noite. E na sexta, das duas horas às onze. Sábado e domingo, a feira abre mais cedo, às dez horas. A Feira Doce vai até o dia 17 de junho. O Panorama fica por aqui. E atenção, hein? Porque a partir da próxima semana, o programa vai ao ar com um novo formato, com edições especiais a partir do meio-dia, às duas, quatro e seis da tarde. Antecipando as informações da edição das sete da noite. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho